Passar pela catraca, agora é fichinha. Ao subir no ônibus, tenha sempre uma ficha à mão. Luz vermelha, pare. Põe a ficha no lugar certo. Luz verde, passe pela catraca. Se a ficha for rejeitada, repita a operação. Atenção, fichas quebradas ou danificadas não serão aceitas. Catraca eletrônica, mais um passo à frente no transporte coletivo da cidade. Governo de Sorocaba, o ponto alto é você. Governo de Sorocaba, o ponto alto é você.